Música As vezes somos surpreendidos por perdas repentinas e que nos fazem sofrer muito. E no mundo dos famosos não é diferente. Alguns desses famosos estavam no auge de suas carreiras quando partiram desta vida, o que deixa o acontecimento ainda mais triste. Então por este motivo, no vídeo de hoje nós vamos relembrar os 5 famosos que morreram no auge da carreira. O primeiro da lista é Gabriel Diniz. O famoso nos deixou na tarde de 27 de maio de 2019, aos 28 anos de idade, após o seu avião cair em Ponto do Mato, um povoado do município brasileiro de Estância, Sergipe. A perda do cantor causou um impacto tremendo entre o público brasileiro, já que Gabriel só estourou mesmo no começo de 2019 com a música Jennifer, apesar de cantar desde os 12 anos de idade. O músico estava sendo reconhecido e começando a desfrutar do seu sucesso quando tudo aconteceu. Segundo da lista é Cristiano Araújo. O famoso estava no auge de seu sucesso, com diversas músicas tocando nas rádios, quando uma notícia pegou todos de surpresa. O sertanejo e sua namorada, Alana Moraes, sofreram um acidente de carro quando voltavam de um show em Tumiara, Goiás. O artista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Na época ele tinha apenas 29 anos de idade e estava no auge de sua carreira. Terceira da lista é Selena. A famosa cantora, nascida nos Estados Unidos, mas de descendência mexicana, estava no auge de sua carreira quando teve sua vida tirada pela sua empresária, Yolanda Saldivar. A cantora nos deixou em 1995 com apenas 23 anos de idade, após levar um tiro no ombro, já que a bala atingia uma artéria importante do coração. A empresária de Selena também cuidava das lojas de Selena e foi acusada de desviar dinheiro desses estabelecimentos, além de confessar, sentir inveja do talento e beleza da artista. Quarto da lista é Paul Walker. O famoso estava no auge de sua carreira e ficou bastante conhecido por sua participação na franquia Velozes e Furiosos. Os filmes faziam um grande sucesso e a parceria entre Paul e Vin Diesel era aclamada pelo público. Em 2013, quando ainda gravava o sétimo filme da saga Velozes e Furiosos, Paul participou de um evento beneficente quando seu carro bateu em alta velocidade contra uma árvore e ele nos deixou. Na época, o famoso tinha apenas 40 anos de idade. Quinto da lista é a vice. O famoso DJ estava no auge de sua carreira com músicas sendo tocadas em todo o mundo e milhões de visualizações no YouTube, quando no dia 20 de abril de 2018 foi encontrado sem vida. Uma declaração dos familiares de a vice foi enviada à imprensa internacional, o que afirmou a ideia de que ele teria tirado a própria vida por sofrer com depressão e outros distúrbios psicológicos. Na época, o artista tinha apenas 28 anos de idade. É pessoal, esses foram alguns dos famosos que morreram no auge da carreira. Se você gostou desse vídeo, compartilha, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal